Cara, sério, tira, isso aí é muito spoiler, a mulher tá beijando o cara principal do desenho. Cara, cara, você já viu spoiler? Isso não é spoiler, cara. É sim, cara, o cara tá beijando o New Zybut, cara. É o Yuki beijando a dona. Aí a dona... Cala, cala a boca. Isso não é spoiler, cara. E a mãe dela morre. Cara, ele tá dando shadow ball na garota, cara. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Não, eu não quero que explique, eu tô vendo shadow ball. Deixa eu explicar. Eu tô vendo shadow ball ali. Shadow ball em feire. Shadow ball em feire, não dá. Tipo, toda a casa que ela tinha, ele trocou por três águas. Cara, parece ser um pombo, cara, porra. Essa garota, cara, aqui na casa, essa é a Tony? Não, tu vai me dar spoiler, porra. É como se fosse, porque eles se conheciam no passado. E, tipo, se essa garota tava imaginando... Porque, tipo, se ela fosse mais próxima do Yuki, isso aconteceria. Tipo, não é uma coisa que aconteceu, entendeu, caralho? Mas ele perdeu pro... Mas porque... Não é spoiler, cara. É só uma imaginação dessa Tony, cara. É só uma imaginação. Tá bom, tá bom. Não é spoiler, porra. Tá bom. Entendeu? Mas por que ele tá dando shadow ball em feire e não pega? Cara, eu odeio o fato... Sério, se você um dia entrar numa discussão cabeça comigo com essa imagem, eu não vou conseguir discutir com você. Do pombo? É, cara, porque você é tipo um pombo argumentando e você tá bebendo um cafezinho, sabe? É... Totalmente calmo, né? Totalmente... É, tá calmo, sei lá. Parece que ele vai entrar na discussão sendo irônico pra caralho, assim, deixar os outros irritados e ficar bebendo um cafezinho. Caralho. O cara tá totalmente por dentro do assunto.